Agora eu vou mudar o time porque quem merece lutar é o Baltir, a Fran, por conta do histórico do passado do Cid, porque o Cid é o pai do Baltir, e vou manter a Ashe, porque a Ashe é a princesa, né? Puto, o Vener tá ativo aqui, caralho. Deixa eu ver se eu consigo... Isso, legal. Inclusive, a Fran, eu vou usar o vinho aqui pra ela ficar no Berserker, cara. Cadê? Baltir, só no suporte, cara. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou equipar a Antares... Antares não, qual é a pistola melhor aqui? Tando de fogo, acho que tá bom. Eu vou sair dando tiro no... Vou descer bala no pai do Baltir, cara. Caralho, eles tão... Cara, elas tão muito fortes, mano. Eita, mais um Esper, caraio. É, agora o Cid tá imune a ataque físico, cara. Mas a Fran tá... Vou descer na lenha lá no Fulfrid, cara. Mas a Ashe, você tem que mudar de alvo. Olha lá, they dispel... É... Bom, vamos fazer o seguinte... Ah, ela tá no Berserker, ou não? Já... É, ela tá no Berserker, ela vai atacar qualquer um, cara. Bem, vale a pena. Obrigado. Silenciar o Balthier, aí é foda, cadê ele? Eu estou deixando a luta se esticar mesmo, porque eu quero dar um pouco de dramaticidade aqui para a batalha. É, vamos fazer o seguinte... Vamos finalizar... Não vou deixar de me despedir! Vamos! Quem é que eu sou? A Fran não participa aqui do Kikrim porque ela está no Berserker, né? Então ela está fora de si, né? Vai! Beleza. Ah! Não acredito que não foi. Ah! Não acredito que não foi. Ah! Não acredito que não foi. Não acredito que não vai dar não, mano. Isso aí é... Olha lá. O dano é muito baixo, né, gente, cara. Fique! 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 A Fran com o Haste e o Berserker, cara, é impossível pará-la, impossível, cara, a Fran, cada porrada é 5 mil de dano, cada porrada da Fran, e ganha, caralho, ganhamos o Funfreet ainda, A Fran com o Haste e o Haste e o Haste. Eu gostaria de agradecer a você. Eu também agradeço. Tchau, tchau, tchau. Eita porra, ah, é, exatamente isso que eu ia falar. O poder do início está muito forte para ela, ela tem essa sensibilidade, né? Hum, vai deixar você aí, você é louco? Esses dois mereciam um jogo só deles, cara. Um spin-off, tá ligado? Conhecendo a Fran, um jogo, puta, ia ser da hora, cara. Conhecer mais, velho, da história dos dois. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, até arrepia essa silêncio todo que causa, olha isso. Não, 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 não. Tá bom. Tá bom. É, cara. É, é que eu tô na frente do texto, né? Mas o Redas, ele morreu, né, cara? Ele se sacrificou, a gente acabou de ver esse ato de sacrifício dele pra salvar a Ashe e o grupo todo, né? Eles falaram assim, é, o Redas, né? Os três conversando, que são amigos do Redas, né? Falando, ah, ele tá orgulhoso da gente. Orgulhoso? É bom a gente não decepcioná-lo, ele tá de olho na gente, né? Aí falou, é, ele teve muita confiança no grupo do Van, e então vamos dar uma chance pra eles também. Tchau, tchau. Eu acho que é muito excelente, e... Minha, a guerra está começando. Você não conseguiu parar o Luzaria? Eu estava usando um pouco de descoberto, e eu estava tentando descoberto com os soldados dos soldados. Eu estava voltando para os soldados dos soldados. O que é isso? A guerra começou provavelmente. Próximo de Dalmasca. 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 Desde a essa campanha que nós estamos. A gente desbloqueia mais caçadas para fazer. né